Dono de um talento versátil, humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor teatral, ator e muito mais. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Se liga na telinha. Hoje vamos conhecer um pouco da história do nosso querido e talentoso Jô Soares. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa seu like. José Eugênio Soares, conhecido como Jô Soares, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1938. Foi o único filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Pereira Leal. Jô quando criança queria ser diplomata, porém ao passar do tempo, percebeu que o seu senso de humor apurado e a sua criatividade apontava para outra direção. Se tornou humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico brasileiro. Em 1954 Jô Soares começou atuando no cinema no filme Rei do Movimento. Em 1956 no filme De Pernas pro ar. E em 1957 no filme Pé na Tábua. Pouco depois ele também se destacou na chanchada O Homem do Sputnik, de Carlos Manga, em que interpretava o espião norte-americano no Brasil. O primeiro trabalho de Jô Soares na televisão foi em 1958. Ele era redator e de vez em quando ator, ele trabalhava na TV Rio, especificamente nos programas Noite de Gala e TV Mistério. Na TV Continental Jô escrevia e atuava em programas humorísticos. E em 1959 criou e apresentou o programa Repórter e Entrevistas Absurdas. Em 1960 Jô começou a trabalhar na TV Record onde se consagrou como apresentador e humorista. E criou e apresentou várias atrações como Jô Show, Praça da Alegria, Quadra de Ases, Show do dia 7, Você é o Detetive. Mais um dos programas de maior destaque foi o programa Dominical, A Família Travou, exibido entre 1967 e 1971. Inicialmente ele apenas escrevia o roteiro ao lado de seu grande amigo Carlos Alberto de Nóbrega. Logo depois Jô ganhou o papel de Mordomo Gordon. A partir de 1970 passou a fazer parte da equipe da TV Globo. Sua estreia na emissora foi no programa Faça Humor Não Faça Guerra. Em 1973 surgiu o programa Satiricom. Em 1977 surgiu o programa O Planeta dos Homens, onde Jô era roteirista e ator. Em 1981 Jô estreia O Vivo ou Gordo, seu primeiro programa solo. Foram 17 anos trabalhando na Rede Globo. Em 1988 Jô assinou com o SBT onde criou o humorístico Veja o Gordo. E logo depois criou também o programa de entrevistas Jô Soares às 11h30, que ficou no ar durante 11 anos. Depois de anos trabalhando no SBT, em 2000 Jô voltou para a Globo e passou a apresentar o programa do Jô. E foram 16 anos no ar. Jô foi casado com a designer Flávia Junqueira Pedras, a atriz Silvia Bandeira, e a também atriz Tereza Austregésio, com quem ele teve seu primeiro e único filho. Rafael Soares falecido em 2014 aos 50 anos. Vítima de um câncer no cérebro. O programa do Jô na TV Globo chegou ao fim em 2016. Infelizmente Jô Soares faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, onde estava internado desde o dia 28 de julho para tratar uma pneumonia. O hospital não informou qual foi a causa da morte, atendendo a um pedido do próprio ator à família. Fica aqui a nossa pequena e singela homenagem ao nosso querido Jô Soares. E não poderia faltar o famoso, um beijo do gordo.